Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do tempo e o estudo, tá bom? Então, é muito comum o aluno chegar e falar assim, professor Rubens, quanto tempo eu tenho que estudar? Então, quanto tempo eu tenho que estudar pra quê? Então é uma pergunta muito vaga, não é? Quanto tempo eu tenho que estudar? Bom, depende pra que você quer estudar. Você está estudando pra vida mesmo? Você está estudando pra assimilar o conteúdo do seu ensino médio, da sua faculdade, da sua pós-graduação, do seu mestrado, do seu doutorado? Ou você está estudando exatamente pra uma prova, né? Pra uma prova, pra um concurso, pra um vestibular, pra sua prova de qualificação no mestrado, no doutorado, pra sua defesa? Então, quando a pessoa me pergunta assim, professor Rubens, então quanto tempo eu tenho que estudar? Então a pergunta é muito vaga, né? Ela é muito vaga. Mas, de qualquer forma, quando a pessoa responde de forma tanto quanto vaga, eu respondo de uma forma bastante concreta, tá? Ainda que eu não saiba exatamente pra que ela está se preparando. Aí eu falo assim, olha, você tem que estudar durante o tempo que você tem. Qual que é o tempo disponível que você tem? Porque uma coisa que é muito comum é que a nossa vida é corrida, nós temos muitos afazeres, muitas coisas programadas por nós, muitas coisas programadas por outras pessoas, muitas coisas acontecem, você planeja o seu dia, acontece alguma coisa, e a sua programação foi pro saco, não é assim? Então, o ideal é que você possa dedicar-se diariamente ou semanalmente a uma determinada quantidade de tempo, planejada previamente, e você sabe, bom, eu tenho 10 horas disponíveis pra estudar, e preservo com essas 10 horas. Eu preservo meu sono, preservo meu lazer, preservo meu tempo com os meus familiares, tá bom? Então, aí quem tem que saber exatamente qual que é o tempo disponível que você tem pra você estudar, é você mesmo, né? Não tem jeito. Vamos ver o que o Vinícius tá falando aqui. Não consigo ter foco nos estudos, não tenho costume de estudar todos os dias, sinto dificuldade em focar as horas. Me ajude, por favor. É isso que a gente tá fazendo aqui, Vinícius. A gente vai falar um pouco sobre o tempo, e como aproveitar melhor o tempo pra evitar que a distração, muitas vezes, a divagação, atrapalhe o nosso tempo de estudo, tá? Então, a essa pergunta que às vezes me fazem, às vezes não, muitas vezes me fazem de forma muito vaga, né? Professor, quanto tempo eu tenho que estudar? Aí vem aquela resposta fatídica, né? Depende, depende do motivo pelo qual você está estudando, depende do que você está estudando, tá? Para que você está estudando. Bom, agora, eu vou me orientar mais ou menos por esse livro aqui. Como eu falei nos stories, se alguém viu, vou me orientar por esse livro aqui, ó. Quando, tá? Então, os Segredos Científicos do Timing Perfeito. Então, não é um livro sobre estudo, é um livro sobre organização do tempo, sobre otimização do tempo, tá bem? Então, eu, como sempre mostro, né, os meus livros, depois que eles são lidos, eles ficam, assim, todos riscados, né? Porque eu vou fazendo anotações e tal, e depois isso me ajuda a recuperar os pontos e os aspectos mais importantes, mais importantes da nossa leitura, tá bom? Então, aqui, eu fiz aqui algumas perguntas, né? Repeti algumas perguntas que os alunos geralmente me fazem. Então, a primeira pergunta é essa, né? Quanto tempo eu devo estudar? Então, pra organizar esse seu tempo, é necessário que você consiga estabelecer metas. E metas são metas no tempo. Então, metas de curtíssimo prazo, metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. Geralmente, as metas de longo prazo, elas são medidas em anos. Talvez alguns meses, mas a medida da meta de longo prazo são anos, tá? A medida das metas de médio prazo são anos e talvez meses, tá bom? Depende daquele, depende do que está no fim do seu projeto. As metas de curto prazo são semanas ou meses. E as metas de curtíssimo prazo, curtíssimo prazo, são dias ou horas, tá bom? Então, temos lá metas de longo prazo, médio prazo, curto prazo, curtíssimo prazo. Médias de longo prazo, então, nós temos anos, geralmente são anos, tá? Metas de médio prazo, anos ou meses. As metas de curto prazo, nós temos praticamente as semanas, basicamente as semanas, tá? E depois, as metas de curtíssimo prazo são as metas estabelecidas, geralmente, pro seu dia, tá? Pro seu dia, talvez as semanas também, mas mais orientadas mesmo para o seu dia. Oi, Michelle, tudo bem? Michelle, minha aluna do Unissal, seja bem-vinda. A gente, então, está falando exatamente sobre a questão das metas no tempo. Então, por que eu falei isso das metas? Eu tenho algumas aulas nas quais eu trabalho, assim, horas sobre as metas de longo prazo, sobre as metas de médio prazo, de curto prazo e de curtíssimo prazo. Mas por que eu falei das metas aqui? Porque nas metas de curtíssimo prazo estão os períodos de estudos, tá? Então, o que é o período de estudo? Período de estudo é a hora que você senta na sua cadeira para estudar. É essa. Esse aqui é o seu curtíssimo prazo, tá? Então, aquele tempo que você vai sentar para estudar, tá? Depois você tem o horário de estudo. O horário de estudo é o conjunto dos seus períodos de estudo. Então, o horário de estudo é aquilo lá. Na segunda-feira de manhã eu vou estudar português. Na segunda-feira à tarde eu vou estudar matemática. Na segunda-feira à noite eu vou estudar, sei lá, direito constitucional, por exemplo. Tá bom? Então, o horário é a organização dos seus períodos de estudo durante a semana ou durante uma quinzena, por exemplo. Se você está estudando pra um concurso, o Vinícius falou de TJ, né? Então, eu não sei se ele está estudando pra magistratura ou se pra escrevente, mas vamos supor que você esteja estudando pra magistratura que são, sei lá, 20 disciplinas. Ou então pra Receita Federal, que são 25 disciplinas. São muitas disciplinas. Muitas vezes as 25 disciplinas não cabem em uma semana, tá? Se você fizer um horário, por melhor que seja o seu horário, muitas vezes as 25 disciplinas não cabem em uma semana. Então, o seu horário vai ter que ser um horário de duas semanas, tá? Pra dividir as 25 disciplinas em duas semanas. Pode ser que você faça um horário, pode ser que você faça um ciclo de estudos, que são coisas diferentes, e depois a gente pode falar sobre isso num outro momento, tá? Tudo isso eu já tenho gravado também lá no meu curso, Método Como Estudar. Tem muitas aulas sobre isso no canal do YouTube também, tá? Mas hoje, quando eu falei do tempo, eu quero falar especificamente do período de estudo, que é exatamente esse intervalo de aproximadamente, pode ser que seja meia hora, 45 minutos, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Tá? Então, que é o horário em que você senta efetivamente pra estudar. Bom, então, qual deve ser, professor Rubens, o tempo, a duração do meu período de estudos? Então, pra ficar mais fácil, quanto tempo dura um jogo de futebol? Né? 90 minutos. 45 mais 45 minutos. Tá? Então, quando a gente sai de um jogo de futebol de uma hora e meia, a gente sai cansado. E não pense que 90 minutos sentados não vão te deixar cansado, vão te deixar cansado também. Então, se você já tem hábitos de estudo, se você já está acostumado a estudar com uma certa frequência, com uma certa intensidade, uma hora e trinta é o tempo ideal. Mais do que uma hora e trinta de estudos, você vai perder aproveitamento. Duas horas estudando de forma contínua, seguida, é roubada. Ah, então, o tempo ideal máximo pra você estudar é uma hora e trinta. Mas, mas, esses 90 minutos não são 90 minutos seguidos. Tá? Então, eu quis falar do jogo de futebol, por quê? Da mesma forma que o jogo de futebol tem regras, então as pessoas entram em campo durante o novembro... Eu tô falando de futebol como se eu entendesse de futebol, né? Eu não entendo nada de futebol, eu não sei o nome de nenhum jogador, eu acho, do Brasil. Eu sou um completo analfabeto de futebol, tá? O que eu sei é muito pouco. Mas, de qualquer forma, é um jogo, tá? É um jogo e quando você entra pra jogar, nesses 90 minutos tem regras que precisam ser cumpridas pra que o jogo tenha validade, tá? Se todo mundo entra e cada um começa a dar supapo um no outro, começa a pegar a bola com a mão, começa a jogar a bola e convidar os torcedores pra jogar bola pra bater junto, bola junto com eles, então virou uma bagunça. Então você não tem um jogo válido, certo? Então, para que o seu tempo de estudo seja um tempo válido, válido no sentido que você vai ser capaz de aproveitar esse tempo de estudos, nós temos algumas regras pra você cumprir e que vão te ajudar no aproveitamento do seu tempo de estudo nesse período de estudo, ou seja, nessa 1h30, tá bom? Agora, eu vou falar como se o ideal fosse 1h30, mas também não é. Se você está começando a estudar, o tempo ideal é o tempo que você consegue ficar atento, é o tempo que você consegue manter a sua atenção, tá? Então se você está começando a estudar e faz tempo que você saiu do colégio, do ensino médio, do segundo grau ou da sua faculdade, não pensa que você vai sentar e vai pegar um livro qualquer e vai conseguir ler 1h30, não vai, tá? Eu mesmo, eu mesmo, dependendo do livro, como eu disse na live de ontem, dependendo do livro, eu consigo ficar 1h30 lendo. Mas tem que ser um livro mais tranquilo, um livro mais fácil pra mim. Se eu pegar um livro difícil, complicado, eu não vou conseguir me dedicar a ele por 1h30 seguidas, seguida, tá? 90 minutos seguidos. Por quê? Porque exige mais atenção, eu preciso fazer mais anotações. Então, depende, depende do livro que eu estou lendo. Então, a minha resistência, a minha resistência aqui no sentido de conseguir ficar sentado, sentadinho, né? Sem me cansar. Conseguir ficar sem ir ao banheiro enquanto eu estou estudando. Conseguir ficar atento sobre tudo, o mais importante, o mais importante enquanto você estuda é a sua atenção. Qualquer coisa que possa prejudicar a sua atenção prejudicou o seu período de estudo. Então, a gente está falando aqui de 1h30 no modelo ideal, tá? Mas pode ser que você precise começar a estudar fazendo 20 minutos de estudos. Fez 20 minutos, se você não consegue ficar atento a mais que 20 minutos, você para, meu para, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai no banheiro e depois volta. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ah, estou desperdiçando tempo. Você vai desperdiçar tempo se você ficar lá estudando sem atenção, tá? Então, se você percebeu que 20 minutos é o tempo máximo que você consegue ficar atento, lendo, com atenção, não tem problema. Você faz os seus 20 minutos, faz o intervalo, o que for necessário, pode ser um intervalo de 5, 10, 15 minutos, depois você volta a estudar, tá? Mas vamos voltar para o nosso período de 1h30. O nosso período de 1h30, ele vai ter intervalos também. Então, eu sugiro que nesse período de 1h30, você faça pelo menos 5 minutos de intervalo. Você estuda 30 minutos, ou você estuda 25 minutos, por exemplo, descansa 5. 25, descansa 5, tá? E depois, mais 30 minutos. Então, dois intervalos aí. E se você tiver um pouco de dificuldade, você pode pôr mais um intervalo na última meia hora, tá? No meu vídeo sobre revisão dos estudos, que está no YouTube, lá eu coloquei, inclusive, uma tabela. Uma tabela na qual eu divido os períodos de estudo para você, tá? E você também tem esse vídeo aí no IGTV, tá? E no Instagram. Então, eu divido o tempo. Então, se você tem 30 minutos de estudos, eu falo como você tem que dividir os seus 30 minutos de estudos. Se você tem 60 minutos, 90 minutos, 1h, 1h30, então eu faço a divisão direitinho ali para você seguir mais ou menos, né? Não tem que ser aquela coisa assim, cravada, assim, legalista. Você pode, não precisa ser, pode ser 31 minutos, pode ser 22, percebe? Então, você pode modular, obviamente, você pode modular esse tempo, tá bom? Mas, em se tratando de um período, de um período ideal, de 1h30 de estudos, tá? O importante é que você divida essa 1h30. Por quê? Por quê? Porque o seu desempenho vai ser assim, ó. Você vai começar aqui, o seu desempenho vai começar aqui, né? Com bastante ânimo, bastante, bastante intensidade, bastante atenção. E aí, nessa 1h30, o seu rendimento vai caindo. Você vai fazer uma curva e o seu rendimento vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se você estudar direto, quando você chegar lá no finzinho dos 90 minutos, tá? O seu rendimento está muito baixo. Então, o que você faz? A gente faz assim, ó. A gente está estudando, papapá, caiu um pouco, né? Aí você faz um intervalo aqui. Faz um intervalo. Quando você voltar, você não vai voltar aqui, você vai voltar aqui, ó. Você volta mais alto. Aí, mais 30 minutos de estudo, mais 30 minutos de estudo, pá. Aí, seu rendimento baixou um pouco, não tem problema. Faz mais um intervalo, aí você começa de novo. Então, você vai, você sempre estará numa faixa de aproveitamento elevada, tá? Porque se você fizer 1h30 direto, você vai fazer isso, ó, shhh, né? E você vai gastar pelo menos os últimos 30 minutos numa faixa de aproveitamento muito baixa. Muito baixa. Então, você vai perder. Você pode falar assim, ah, professor, mas eu vou perder 10, 15 minutos de intervalo. Vai perder. Mas é melhor perder esses 10 minutos do intervalo, né? Do que perder quase tudo por causa do desempenho que foi caindo, do aproveitamento que foi ficando cada vez mais, mais, mais deteriorado, mais prejudicado. Tá bom?